De acordo com a polícia, Augusto César Leite Rodrigues agia na prática de assaltos entre as localidades de Anipaper e Providência, divisa dos municípios de Rosário e Achichá, em companhia de um comparsa que se encontra foragido. O elemento foi abordado pela polícia militar e preso, onde foi encontrada esta motocicleta 125 de cor vermelha, placa NXH 6052, que ao ser consultada no Sinesp, foi constatado que o veículo era furto de roubo. Como é que se deu a prisão desse elemento suspeito na prática de vários assaltos aqui na região? Sim, esse elemento, ele agia com seu comparsa, ali naquela área dos povoados de Anipaper e São João do Rosário, povoado localizado entre Achichá e Rosário. Então, eles vinham praticando assalto a comércio, roubo de mordo nessa região. Então, foi feita a ligação anônima no ato que ele praticou um dos delitos citados, e a guarnição deslocou imediatamente para o local. Conversando com a vítima e populares, chegou a informação de quem era, onde o indivíduo morava e as características. Então, a guarnição diligenciou, chegando até a residência do indivíduo, do qual foi reconhecido imediatamente pela vítima. Com ele foi encontrada uma motocicleta fruto da ação criminosa? Isso, foi encontrado com uma moto roubada, certo? Foi reconhecido pela vítima e, de imediato, ele não quis falar quem era o comparsa dele. Mas foram feitas as diligências e foi detectado, de fato, quem era o comparsa dele, que se encontrava com uma arma de fogo. O conduzido foi apresentado na Delegacia Regional para as providências devidas. Já foi passado tudo para a polícia judiciária, para as devidas providências, né? O mesmo foi apresentado com material e esperamos agora botar as mãos no segundo elemento.